Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Hoje a gente tá com mais um conteúdo aqui com o meu Polo Sedan. Pra quem não viu ainda meu Polo, pra quem tá chegando agora, esse daqui é meu Polo Sedan. Polo Sedan 2008, carro top, fiz várias modificações nesse carro aqui. Desde os dois farol da traseira ligar, desde escapamento, desde estética, desde roda, pintura. Desde por dentro também na parte externa, né, volante, friso, várias coisas. Tá tudo no canal, tudo que eu fiz nesse carro rapaziada, tá tudo no canal. Então vale muito a pena vocês conferirem. E hoje a gente vai sair num carro vlog pesado de Polo Sedan. E eu acho que muitas pessoas têm isso em mente. Existe interesseira do Polo Sedan? Existe, será que é interesseira desse carro aqui rapaziada, do Polo Sedan? Hoje eu vou tá explicando pra vocês se realmente acontece, se realmente não. Pra quem não sabe, eu tenho um Voyage 85, né, que sempre deu aqueles probleminha, parou na rua. E várias pessoas me deixaram na mão rapaziada. Várias pessoas, só que o mundo girou, né. E consegui realizar meu Polão, consegui reformar meu Voyage Quadrado. Hoje meus dois carros são quitados e são top rapaziada. Gastei dinheiro neles e hoje tá filé. E hoje a gente vai falar se existe realmente interesseira desse carro aqui rapaziada. Vamos entrar aqui no Polão. Como vocês podem ver aí, o Polão tá bonito por dentro mano. Você é louco, o carrinho tá filé. Vamos dar uma partida. Aquela partidona de respeito, né Fiat? E bora sair no carro vlog, né mano? Daquele jeitão que vocês curtem demais. Vamos tá virando o carro aqui. Rapaziada, eu já peço pra vocês, na entrada do vídeo aí mano, vocês entrou no vídeo, já vamos deixando o seu like, que isso daí fortalece demais a gente nessa caminhada. Demorou rapaziada? Então fortalece demais, cara. Que a gente continua trazendo vídeos novos aí pra vocês, né. Vamos fazer o contorno aqui. O Polinho tá top demais. Fiz muitos upgrades nele. Muito upgrade mesmo. E bora falar aí se existe interesseira do Polo Sedan, né rapaziada? A gente vai falar esse assunto hoje aqui no carro vlog. Espero que vocês curtam demais. Bora deixando o like. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Compartilha o máximo, que isso aí vai fortalecer demais essa caminhada monstra. Bora saindo aqui desse lugar que a gente sempre vem gravar. Sempre que a gente vem gravar, a gente vem naquele lugar ali, que é um lugar bem top pra trazer conteúdo. É um lugar bem afastado da city também. Então é bem mais tranquilo. E será que existe interesseira do Polo Sedan 2008 modificadão? Será que existe? Rapaziada, eu vou falar pra vocês que existe sim. Muitas pessoas, não tanto mulher como homem também. O porquê homem? Muitas pessoas se aproximam de você por conta do seu carro, por conta do estado da sua vida que você está, né? É sempre assim. Mas só os verdadeiros estevem com você quando você estava na dificuldade, né? Pra quem não lembra, eu tinha um Voyage Quadrado, eu sempre gravei com ele. Mas, depois dos vídeos, depois que eu gravava os vídeos, eu atrás das câmeras, rapaziada, tinha uma realidade que eu não gostava de trazer muito pra vocês quando o carro parava na rua. Muitas vezes o carro parava na rua, o Voyage quebrava na rua, me deixava na mão. Já tive parceiros que esteve comigo quando o Voyage parou na rua? Tive sim, mas dá pra contar nos dedos. Os caras que estevem comigo ali quando o meu carro parou na rua foram me ajudar a empurrar. Mas, pra falar a verdade pra vocês, não foi sempre assim, né, cara? Bem no começo lá, muitos corriam de mim, não tinha muita amizade. Até hoje, rapaziada, eu não sou um cara de ter muitas amizades, porque já passei por várias situações que eu precisei de verdade de alguém e muitos. E eu estive sozinho nessas piores horas. E agora que a hora tá melhor, que agora que eu consegui conquistar minhas coisas, tô bem, eu quero continuar sozinho no mesmo estado que eu estava quando eu não tinha nada. Eu estava lá passando por dificuldade, chorava na rua de vez em quando, debaixo de sol, né, mano? Então, é uma coisa aqui que eu falo pra vocês, que a vida dá voltas, cara. Não adianta você ser um cara aí que conquista um bagulho e já começa a tirar as pessoas, não. Porque isso aí, cara, vai atrasar a sua vida. Quanto mais alto você tem que chegar, mais humildade você tem que levar. Mas nunca se esqueça, rapaziada. Se você está no seu pior momento sozinho, cara, quando você estiver em um alto nível também, não fica procurando muitas amizades falsas, não, mano. Porque é isso que a gente atrai. Depois que a gente consegue conquistar algumas coisas na vida, a gente atrai muitas pessoas ruins, né, mano? Muitas pessoas ruins, de verdade. E eu não quero levar essas pessoas que só me atrasam pra minha vida, não. E mulher, cara, existe interesseira? Interesseira existe, rapaziada? Existe sim, muitas mulheres interesseiras. Muitas mulheres que se aproximam de você pelo estado que você é o youtuber, pelo estado que você tem um carro, pelo estado que você está crescendo, pelo estado que você está conquistando as coisas que você sempre sonhou na sua vida. Mas, rapaziada, você tem que sempre levar na mente, mano. É uma coisa que eu levo pra mim, pra vida, mano. Essas pessoas, essas mulheres que se aproximam de você pelo que você tem, cara, não vale a pena, rapaziada. Não vale a pena, porque a hora que você estiver na sua pior hora. Porque a vida é assim, cara. A vida gira, né, mano? O mundo gira, o tempo passa. É uma coisa assim que hoje você pode estar bem, cara, mas daqui a um tempo você pode estar ruim. Você pode estar ruim, entendeu? Então, se você está em um estado bom agora na sua vida, eleva a sua humildade. Se você estiver num lado bom, num lado baixo da sua vida também, espere que a vida te surpreende, tá ligado? Mas existem sim as mulheres que se aproximam de você pela sua humildade, pelo seu caráter? Sim, rapaziada, existem muitas. Só que hoje em dia está muito difícil, cara. Aí muitos vão se perguntar, pô, Gá, mas e aí, mano, você não namora? Você é um cara solteiro aí, vai ficar solteiro pelo resto da sua vida? Não, rapaziada, eu não pretendo ficar solteiro pelo resto da minha vida. Só que eu não vou ficar com uma mina que se aproximou de mim quando eu cheguei num patamar alto da vida. Quando ela me conhecia lá atrás, que eu estava com o Voyage, não me dava atenção, cara. Não entrava no meu carro, tá ligado? Então hoje eu estou num patamar bom, eu já não quero levar essas pessoas para a minha vida, tá ligado? Mas sim, aparecem pessoas aí, Gá, que vale a pena, que apareceu agora, que você está bem. Sim, rapaziada, tem muita menina top, mano. Muita menina boa, gente boa pra caramba, que chegou e não faz questão de estar em qual carro eu tenho, se eu estou a pé, se eu estou de Voyage quadrado, se eu estou de polo, porque não faz questão. Ela está ali por conta que, pelo caráter. Mas, e aí, Gá, você namora alguma coisa assim? Não, rapaziada, eu não namoro. Estou tranquilo por enquanto, tá ligado? Estou construindo minhas coisas, correndo atrás dos meus objetivos, né? Se um dia aparecer uma mina aí que queira um futuro sem interesse, mano, mas sim estar comigo para lutar junto comigo e estar construindo os sonhos, sim, rapaziada, aí é uma parte que eu namoro sim, mas que eu vou namorar, né, mano? Mas, por enquanto, eu não achei ainda uma pessoa certa para estar comigo ali, para estar namorando essas coisas, entendeu? Então, eu fico tranquilo. Mas, tentei conhecer várias pessoas, contentei conhecer várias mulheres, mas todas na minha pior hora ali que eu cheguei me abandonaram no meio do caminho, tá ligado? Então, eu fico, eu perdi um pouco do sentimento, assim, de me apegar muito nas pessoas. Hoje em dia, eu não consigo me apegar muito, entendeu? Pelo fato de ter levado muito, muito tombo, cara, muita rasteira, por ter levado muito chicoteada quando eu estava ali precisando mesmo, né? E várias me deixaram, então... Então, eu levo comigo isso, cara. Então, é uma coisa complicada. Mas, existe interesseira de pó? Lógico que existe, velho, lógico que existe. Você chega num patamar na sua vida que você conquiste todos os tipos de carro, aparece sim, aparece amigos, amigas, aparece várias pessoas, muitas pessoas, querendo dar uma volta no seu carro, te perguntam se você é youtuber, te perguntam se... se ela pode dirigir o carro, se ele pode dirigir o carro, que não sei o quê. Mas, eu sempre estive aqui, cara, sempre, sempre, rapaziada, sempre estive, vendo meus momentos ruins da minha vida, sempre estive aqui. E hoje em dia que as pessoas me enxergam, tá ligado? Pelo patamar que eu cheguei, pelo carro que eu conquistei, que eu queria, né? Pelos meus sonhos, que eu estou correndo atrás e estou conseguindo conquistar. Então, então eu fico meio veaco assim com essas coisas, tá ligado? Não porque eu sou... Ah, galera, então você está falando aí que todo mundo é ruim, mano, não dá para acreditar nas pessoas. Não, rapaziada, eu não estou falando isso, cara. É que hoje em dia é complicado, mano, hoje em dia é difícil. Hoje em dia você tem que ver bem quem se aproxima de vocês, cara, você tem que ver bem, tem que chegar numa hora da dificuldade e ver se essa pessoa está com você mesmo ou se está ali só por algum interesse. mas existe, rapaziada. Eu não estou falando que todo mundo é, tá ligado? Mas... Tem bastante, cara, tem bastante. Seja de qualquer carro, mano. Quanto mais carrão você tem, mais pessoas aparecem. Sempre assim. Mas é assim mesmo, cara. A tiazinha não vai ali, filho. A tiazinha não vai ali, filho. O que é isso? Passar aqui. Pra vocês. Passamos. Estamos aí. Então é isso aí, rapaziada. Fortalece demais. Deixa muito like, se inscreva no canal. E eu espero que essas palavras aí, né, façam algum sentido pra vocês. Mas eu já tive... Conheci várias pessoas. Tava conhecendo várias mulheres pra começar a namorar. ou tipo uma amizade, mas todas me deixaram. Então hoje em dia eu fico bem... Bem ligeiro quanto amizade, mano. E ando sozinho pra todo lugar mesmo. Com Deus sempre. É isso aí, mano. Fortalece demais. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.